Olá Procópio, eu vou fazer a multiplicação que eu acabei de fazer na sua página, tá? Então vou imaginar. Um, vinte, um, vezes, um, vinte e quatro, mais, dois vezes dois, quatro, um, vezes quatro, um, quatro, dois, vezes quatro, oito, um, dois, dois. Um, então, eu vou usar, eu vou adicionar, tá? Um, quatro, mais dois, dez, eu vou adicionar, um, quatro, mais um, cinco. Assim, é quinhentos e quatro. Hum, então vinte e um, vezes, vinte e quatro, é igual a? Quinhentos e quatro. Muito bem. Tchau. Quantos anos você tem? Oito anos e meio. E qual é teu nome? Lorenzo. Hum. Hum.